3, 2, 1, GO! E agora tem a missão ingrata de bater no P7, porque o P7 está mais do que acostumado a jogar contra a Luigi, que é o personagem do Salsa lá em Curitiba, e aqui a gente já vê o personagem como ele conhece, 71% brincando. Ele sabe se manter bem longe dos grabs do Luigi, que são a pior coisa que tem. Uma coisa muito difícil de você dar na Sheik é grab, porque ela tem todos os golpes que saem em um frame, tipo F-Chilt, Jab, o grab dela também, não dá pra você dar grab nela, ela não larga, não tem lag. O Fer também, que é um golpe super justo. O Fer é o mais justo dela. Os caras ficam tirando porcentagem dele, não é esse o problema, a porcentagem podia bater 10%, o problema é que não tem lag. Esse é o que é o problema. Aí, o cara, ele foi lá pra... Nem isso tem lag. O OP B dele lá cai, cai bonitinho ali pra jogar. Aí, agora esperou o Dodge, mandou bem. Aí fez cagada e... É, volta. Mais Sheik. Mais Sheik. Lógica da Sheik e volta. Ó. Mas agora tá aí. É, o Luigi praticamente empatou. Na verdade, o Luigi tá na vantagem agora, né? Tem o efeito de rage, consegue... Ah, boa, velho. Tem mais chance de matar. Agora eu vou te falar que se o Luigi pegar um grab, é dragão. Sim. É... É dragon. É o golpe que não tem nada de dragão, mas... Aí, agora ele deu uma vantagem, assim, astronômica pra Sheik agora. Simplesmente... Acabou vacilando. Ele tava na vantagem e agora, tipo, era... Botou um caminhão de vantagem pra Sheik agora. Agora ele vai ter que pegar essa kill o mais cedo possível, né? É. Ele não pode... É, isso ele não pode fazer. Opa! Nossa senhora, que show de horror agora, velho. Todos os golpes errados, proibidos da vida, eles deram. Aí, bom jab. Não tentou linkar com nada, deu jab até o final. Deu uma fireball sem vergonha agora. Só pra mendigar porcentagem. O P7 tá atento, né? É. Tá tentando escapar ali o Luigi, né? É. Um belo day do Rods agora. Só que agora ele tomou duas sapatadas na cara. Tomou outro... Outro smash no George. E... É. Fácil. Como... Comer miojo. Ali. Tipo, mais fácil. Sem dificuldades. Pronto instantâneo na hora. Sem dificuldades. Depois de três minutinhos, tá pronto. É, nem isso. Depois de três minutinhos, pronto ali. Comeu que nem miojo. E agora, ó... O... O Godis pegou a Delfino. O P7... Todo mundo que escolheu Delfino contra ele, incluindo eu... Tomou uma surra. Assim... Eu orou hoje... Mas pra nunca mais escolher Delfino na vida. Você gosta de Delfino, né? Então... É. Deixa eu mostrar um negócio pra você. Exato. Tipo, não gosto mais. Tipo, se você gosta, o P7 gosta mais. Aliás, inclusive... Eu morri de Jeb nessa fase. Se alguém quer deixar constado aqui. Você morreu com um Jeb da... De Jeb. Simplesmente porque sim. Ela me deu Jeb e matou. E ó... E tudo se desenha pra... Nunca mais o Godis escolher Delfino também. Ó... Conta tudo isso, ó. Ó... O miojo... Não vai dar tempo do miojo ficar pronto agora, viu? É, então. Passou 40 segundos. O miojo vai ficar meio cru. Vai ter que comer... Vai ter que comer miojo cru. Que ó... Não vai passar 3 minutos, não. É... É... Se eu soubesse, assim, né? É que não dá pra saber, né? Mas aí eu... Nem adiantava, né? Dá pra passar no telão lá. Se fosse... Demorar 10 minutos a partida toda. Os 7 todos. Mas... Mas a gente tem como saber, né? É, não tem. Tem que... Ah... Jeb, jeb, jeb. Agora foi uma troca de golpe justo, como diria o Hokai. E agora... Um novo erro de... De punimento. Ah... Tentou comer o dodge de novo. Punimento. Palavras no... Palavras novas agora. A gente... Soletrando. Punimento. É... Empatou. 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 Se palma e hoje fica pronto. Não sei. É possível. É possível. Acho que vai ter miojo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ih... Ficou cru. Cru. Ficou cru. Sabe crocante? Você faz croc. Croc. Não deu tempo. Deu nem tempo de colocar um molho. Não deu tempo de colocar um molho. Nem botou na água. Não deu tempo de botar na água. 2x0. Ficou cru. E agora vamos ver. Acho que não vai ter delfino. Não, não. Insistiu. Insistiu. Falou. Eu acho que se somar as duas partidas aí fica pronto o miojo. Ele falou. Não, vou terminar de cozinhar esse miojo agora. Ah, é. Ah, é. Ah, é. É. E essa partida começa exatamente como começou a outra. Com uma parede de ferro. Com uma parede de ferro. Com uma parede de ferro. Com uma pancada atrás de pancada. Nossa. Ainda tomou um sweet spot perigoso ali. É. Eu acho que... Tem uma partida que parece impossível pro Luigi. É. Shake. É bem complicada. Eu acho que o problema principal é que ela... O fato dela gimpar fácil e faz o Luigi perder o segundo pulo assim. Não, não, não. Não só isso. Além disso, tem também o fato de ela não tomar grab. O jogo do Luigi... Ela não toma grab. O Luigi é bom porque ele tem grab. Os setups dele com grab fazem ele ser bom. Ele não se toma grab até agora. Simplesmente eu contei zero grabs. Opa. Quebrou a pescada da Shake com o tornado. Oh, boa. Conseguiu escapar. Ah, boa mão. Não, não. Valeu, valeu. Eu entendi, eu entendi. Foi rir. 10% né? Sim, entendeu. Eu falei, vou tentar matar. Ó, golpe bom. Ele podia ter aproveitado, né? Qual que é o golpe do Luigi que resolve ali? Smash pra frente e direcionado pra baixo. É, ele tentou, acho que ele errou. Se pegasse ali, matava, certeza. É, tacou a granada. Achei que é a nova Snake. É, não tem Snake. É, não tem Snake. É, não tem Snake. Mas deram falando, vamos dar granada pra Shake e vão fingir que ele é o Snake. E aí ninguém vai sentir falta. Do Snake. Bota. Tá. Hahahaha. 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 Não foram, o Sakurai então não foi feliz na missão dele. Porque ainda assim tem falta do Smash. Do Snake. Sakurai, DLC por favor. Snake. Aproveita que o Kojima saiu da Konami ali. Já faz negócio né. Já faz negócio né. Nossa senhora. Que coisa legal. Ai. Ai. Mais um sweet spot. É. É, tá lá. Tá lá. Somando tudo. Dois minutos, mais dois. Passou um pouquinho do ponto, mas... Mas tá bom. Mas tá bom. Tchau. Tchau.